E como todo mundo sabe, o Brasil no dia de hoje acabou sendo surpreendido por mais uma grande e irreparável perda, onde após a morte inesperada do cantor Nain, infelizmente foi confirmado o falecimento também do cantor sertanejo Christian, ex-dupla com Ralph. O cantor acabou perdendo a sua vida na noite desta última quarta-feira, aos 67 anos, e a cerimônia de despedida do artista dessa famosa dupla ocorreu no dia de hoje. E em meio à dor da perda, um dos grandes cantores sertanejos, o cantor Sérgio Reis, acabou comparecendo ao local. Todavia, pessoal, ele teve aí uma atitude que tá comovendo, em meio à perda, né, de seu amigo, que ele há poucos dias, né, estiveram juntos, um gesto que vem chamando a atenção. Além dele, o cantor Ralph também foi um dos primeiros, né, da família a chegarem no local. Onde, né, segundo informações, os dois que fizeram parceria aí por quase 40 anos, estavam, galera sem se ver, há cerca, há mais, né, de 4 anos. E Ralph acabou afirmando, acabou contando aí, revelando, que ele teria tido uma visão premonitória, que teve justamente sobre a morte de seu irmão. E o que ele contou aí, né, o que ele revelou, tá aí repercutindo nessas últimas horas. Em instantes, eu trago pra você mais detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas. Mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando, Só vou pedir pra você, se for novo por aqui, já aproveita, inscreva-se em nosso canal, siga a gente também lá no Instagram, arroba, clique em News Notícias, e nos dê aquela força clicando no like. E também já aproveita, ativa o sininho das notificações, pra receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E vamos às notícias, logo após a vinheta. Pois bem pessoal, o cantor, né, Christian, ex-dupla Christian e Ralph, acabou falecendo na noite, né, desta última quarta-feira. Aos 67 anos, ele estava internado no Hospital Samaritano, na Zona Oeste da capital de São Paulo, após ter passado mal em sua residência, chegando a ser socorrido às pressas pelo helicóptero da PM. Porém, né pessoal, não teve jeito e sua morte acabou sendo confirmado, onde ele deixa aí seus dois filhos, fruto de seu casamento com a influencer Kay Vieira, com quem estava casado há mais de 29 anos. Após o anúncio da morte do famoso, fãs e amigos foram às redes sociais pra lamentar e deixar mensagens de carinho, onde vários cantores sertanejos e admiradores de Christian prestaram homenagens com mensagens de despedida. Relembrando, né, toda a trajetória e a importância dele pra música sertaneja. Luciano, Michel Teló e a dupla Lipe e Liam exaltaram a alegria, a mistura de estilo e o bom gosto de Christian, que trouxe a música sertaneja. Zezé de Camargo também utilizou as suas redes sociais pra lamentar a perda, destacando Christian como um dos maiores nomes do sertanejo. E a carreira, gente, de Christian incluiu sucessos em inglês e marcantes músicas sertanejas. O velório aconteceu em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, e o enterro será em Santo André. Pra quem não sabe, a dupla Christian e Ralph se separou brevemente no início dos anos 2000, mas voltaram a trabalhar juntos com o lançamento do disco De Volta em 2001. E ao longo, né, pessoal, da carreira, a dupla lançou 20 álbuns, além de DVDs e coletâneas. A separação definitiva aconteceu em 2021, quando Christian e Ralph seguiram carreira solo. E após a separação, Christian voltou aos palcos com a turnê Romance, lançando a música Não Dá Pra Ficar Assim. E aí, gente, durante a cerimônia, parentes e amigos prestaram homenagens ao artista e celebraram seu legado na música. Ralph, um dos primeiros da família, né, ao chegar ao velório, bastante entristecido, se manifestou, né, concedeu entrevista à mídia. E afirmou, galera, que não via seu irmão há cerca de 4 anos. Ele também se explicou, né, revelou o motivo pelo afastamento de seu irmão. Ele contou, gente, que esse afastamento de mais de 4 anos seria por conta de desencontros de agendas de shows. Uma vez, né, que cada um tava seguindo carreira solo, e aí estavam sem se encontrar por esses últimos anos. Olha só o que ele disse, abre aspas. Fazia 4 anos porque não coincidia. Eu fazendo show em um lugar e ele em outro. Mas é meu irmão, isso é muito importante. Ele era excepcional, um segundeiro de primeira. Contribuiu muito a gente fazer arranjos juntos. Ele escolhia o repertório. É triste demais perder um parceiro assim. E meu irmão, é muito triste? É inexplicável. A gente fica muito sentido. Falou ele, gente, afirmando, né, que amizade e parceria permaneceram. Ele também, galera, acabou expressando pesar pela morte do familiar. E relatou ter tido uma visão de seu pai. Teve uma visão premonitória. Que teve, né, justamente sobre a morte de seu irmão. O artista expressou pesar pela morte do famoso. E relatou ter tido uma visão de que seu pai teria vindo, né, buscar o sertanejo. Abre aspas. Tinha tido uma visão há dois dias e senti que meu pai viria buscá-lo. Falei disso em casa. E o pessoal ficou meio assim quando comentei. Falou Ralf, né, pessoal, bastante entristecido. Abre aspas. É uma tristeza que vocês não podem imaginar. Além de irmão, foi meu parceiro de carreira por 38 anos. Não conseguimos nos despedir. Falou o artista em lágrimas. Vale destacar, pessoal, que o cantor sertanejo Sérgio Reis também esteve presente na cerimônia de despedida. Antes mesmo, galera, ele já tinha, né, feito uma homenagem ao artista por meio das redes sociais. Pelas redes sociais, Sérgio Reis publicou uma foto ao lado de Christian nos bastidores do programa Tenoite do SBT. Para quem não acompanhou, os dois, junto com Renato Teixeira, participaram da atração de Danilo Gentili, gravada esta semana e exibida ainda durante esta madrugada. Na imagem, os sertanejos aparecem sorridentes no camarim da emissora. Abre aspas. Hoje não estou sorrindo como nessa foto, só chorando de tristeza. Você já está fazendo falta, amigo. Escreveu Sérgio Reis na legenda da postagem. E lá, né, pessoal, durante a despedida, o cantor sertanejo Sérgio Reis acabou tendo uma atitude bastante comovente. Ele, inclusive, concedeu uma entrevista ao Brasil Urgente. E seu gesto acabou, né, gente, mostrando que ele está sentindo muito, já está, né, sentindo muito a perda de seu amigo. Chegando a dizer que não se conforma com a morte de seu parceiro. Abre aspas. Hoje eu estou triste, pois quando eu encontrava ele, me fazia rir toda hora. Me zoava demais e eu a ele. Era um cara que era feliz com a vida, tinha planos e nós somos amigos há muitos anos. Na verdade, que a gente não se conforma. Gravamos um programa há três, quatro dias para você ver como eu estou. É duro e nós não estamos preparados para essas coisas. Falou, gente, desabafou o Sérgio Reis, mostrando, né, bastante abalado com essa grande perda que acabou sofrendo. Se inscreva, gente, desabafou o Sérgio Reis, mostrando, né, bastante abalado com essa grande perda que acabou sofrendo. E стало, né, bastante abalado. Existem, inscrito, né, bastante abalado com essa grande perda que acabou sofrendo. Então, eu estou aqui do Sérgio Reis. Se inscreva, gente, desabafou o Sérgio Reis.